E aí seus caçadores de Periá, viemos aqui conferir a ceva e parei aqui só para explicar para vocês, porque às vezes a gente é perguntado sobre caça de javali, como é que funciona, a pessoa não entende, que nós temos uma propriedade aqui do lado e nós temos essa propriedade aqui que a gente caça, então por exemplo aqui a gente tem autorização cadastrada no Ibama, a propriedade é cadastrada no Ibama, a gente tem autorização para vir aqui, a gente tem um CTF, o que seria um CTF? CTF é tipo um CPF no Ibama, então se você fizer alguma irregularidade ali você é bloqueado, você não pode caçar mais, então ali do outro lado dessa cerca eu não posso caçar ali, eu não posso atirar um javali, tem que esperar ele vir para cá, então mesmo que eu aviste uma tropa de javali ali, uma vara ali de javali, eu não posso atirar, então só para vocês entenderem, eu tenho que só caçar nessa propriedade e seguir as normas, beleza?